23 aqui na cidade. Quem tem os detalhes sobre essas informações é a repórter Beatriz Barão. O número de homicídios comparado a 2022, 2023 foi um pouco menor. Em 2023 foram 57 homicídios, 3 feminicídios, 2022 59 homicídios, 4 feminicídios. E o que chama atenção é a motivação desses crimes. 33% foram desentendimentos, 14% tráfico de drogas, 11% crime passional, 9% uso de drogas e 7% vingança. Vale ressaltar que a maioria desses crimes foram cometidos por arma de fogo, seguido por faca e também outros objetos foram registrados aí em 2023 como barra de ferro. Então que o pessoal acabou utilizando para cometer esses crimes. Os bairros com mais homicídios foram Alto Alegre com 4, Centro 4, Interlagos 4, Santa Felicidade 4, Morumbi 3 e Santa Cruz com 3 homicídios. Chama atenção também que a maioria dessas vítimas, 80%, já tem passagens pelo meio policial. A gente conversou com o delegado responsável pelo setor de homicídios a respeito desses crimes. Naquele momento que a pessoa não se conhece, principalmente em bares, em uso de drogas, não foi planejado, teve aquele desentendimento momentâneo, então no impulso a pessoa comete o crime. Novo planejamento, já foi planejado naturalmente para praticar o crime. E sim, foi naquele momento que houve aquele desentendimento, principalmente no uso de droga e bebida alcoólica. Acontece muito, muito esse tipo de crime. Desentendimento com o uso de droga, de crack, somente os usuários de crack. Desentendimento com o uso de arma branca, então tivemos um número razoável de moradores de rua. Desentendimento entre eles, principalmente no uso de droga. Olha só, agora às 6 horas e 35 minutos, o Ministério da Justiça e da Segurança Pública lançou nesta...